Música Uma nova legislação exige que as máquinas agrícolas acima de 100 cavalos venham com motores Marum. Explica pra gente Carlos, que tipo de motor é esse para o produtor que não conhece? A legislação Marum exigiu que máquinas acima de 100 cavalos de potência no Brasil tivessem motores preparados para emissão. O que é a preparação da emissão? Ela tem que atingir um limite mínimo de emissão e com isso fez com que a gente tivesse que mudar algumas características de algumas máquinas pensando em atender essa legislação. No caso de tratores, essas modificações foram bastante grandes no sentido de ter motores mecânicos com adição da tecnologia Marum para emissão e no caso de coletadeiras, a adição dos motores eletrônicos. Porque a grande capacidade dos motores, das máquinas, necessitava que esses motores fossem eletrônicos. Algumas máquinas da New Holland já vinham com esse motor, então acabou sendo uma vantagem, digamos assim, para a marca. Exatamente, a New Holland já é pioneira nesse sentido, ela trabalha com o Tier 3 desde 2010, quando trouxemos os primeiros tratores T7. E essa tecnologia a gente já veio trabalhando e espalhando ela dentro das máquinas. Nós sofremos um impacto menor com isso. A nossa máquina coletadeira que está aqui, a TC, ela herdou do T7 o mesmo motor. Então a gente já tem um conhecimento de causa quando fala nisso e para nós foi muito vantajoso trabalhar com o Marum. E o produtor, ele está buscando mais sustentabilidade? Como que vocês, como uma marca que vende muitas máquinas, observam essa legislação Marum, né? Que busca uma emissão menor? A New Holland, ela sempre foi reconhecida como a marca da líder em energia limpa. Tanto que um dos destaques nossos desse ano, nós tivemos até a feira Copavel e estamos levando para a feira Grichow e já testamos no Paraná, o trator a biometano. Então a nossa empresa sempre se preocupou com o meio ambiente. Ela é uma empresa que está muito forte na Europa e lá nós temos essa consciência. E a agricultura, ela é o sistema produtivo mais sustentável, porque ela tira da terra aquilo que ela entrega para a terra. Então nós não temos, temos plena consciência de que o agricultor entende essa necessidade e vai fazer o máximo possível para que ele deixe tudo sustentável. Obrigada, Cabe. De nada. Eu sou Elisa Malicheski da Expo Direto Cotrijal para o portal AgroLink.